olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 177 então esse ponto ele é múltiplo de 12 mais um então primeiramente eu faço aqui 12 mais 12 mais 12 e assim por diante lá no final eu acrescento uma correntinha esta aqui a primeira carreira subo três correntinhas tá 123 aqui na quarta correntinha um ponto alto aqui no mesmo lugar 2 aqui no mesmo lugar 3 e mais 14 pontos altos tá duas correntinhas 12345 aqui na sexta correntinha um ponto alto duas correntinhas aqui eu vou contar 12345 aqui na sexta correntinha um ponto alto aqui no mesmo lugar 2 mesmo lugar 34 pontos altos duas correntinhas novamente nesse mesmo lugar mais quatro pontos altos 2 3 e 4 agora é só repetir tá duas correntinhas correntinhas aqui eu vou pular 12345 aqui na sexta um ponto alto duas correntinhas por 12345 aqui na sexta eu faço novamente o leque ok então é assim que eu vou seguir fazendo essa carreira da mesma forma que eu comecei eu terminei com cinco pontos altos aqui no último ponto ok então aqui vou subir uma duas três correntinhas vou virar aqui nesse mesmo lugar vou fazer mais um ponto alto 23 pontos altos nesse mesmo lugar ficando assim com quatro pontos contando com as três correntinhas duas correntinhas uma lançada aqui no ponto alto vou fazer um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto duas correntinhas de espaço vem aqui no meio do leque um ponto alto aqui no mesmo lugar dois três pontos altos duas correntinhas e aqui mais três pontos altos 1 2 e 3 agora vou repetir duas correntinhas aqui no ponto alto eu faço um ponto p de um ponto alto duas correntinhas correntinhas e um ponto alto faço duas correntinhas e aqui no meio do leque vou repetir novamente o leque que eu acabei de fazer aqui e para terminar eu pulei quatro pontos altos e no quinto ponto alto eu fiz quatro pontos altos da mesma forma que eu comecei eu terminei eu terminei tá carreira número 33 correntinhas piro aqui nesse mesmo lugar vou fazer mais dois pontos altos ficando assim com três pontos aqui tá duas correntinhas aqui no ponto ver vou fazer dois pontos altos duas correntinhas e mais dois pontos altos nesse mesmo espaço duas correntinhas aqui no meio do leque dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos novamente então agora é só repetir duas correntinhas de espaço no ponto ver dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos ok então esse ponto da mesma forma que você começa você termina tá sempre assim ok então aqui vou começar fazendo três correntinhas correntinhas para fazer a quarta carreira tá aí eu viro aqui eu faço mais um ponto alto esse mesmo lugar duas correntinhas eu venho aqui no leque vou fazer um ponto alto dois três pontos altos duas correntinhas e novamente nesse mesmo lugar mais três pontos altos dois e três duas correntinhas aqui no meio do leque vou fazer um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto duas correntinhas e aqui eu vou repetir novamente três pontos altos duas correntinhas e três pontos altos e assim eu vou seguir fazendo até o final então aqui vou fazer a quinta carreira tá uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar então aqui no meio do leque vou fazer novamente um leque de um ponto alto dois três quatro pontos altos duas correntinhas e novamente mais quatro pontos altos um dois três e quatro ok duas correntinhas aqui no ponto ver um ponto alto duas correntinhas e aqui eu vou repetir novamente meu leque de quatro pontos altos duas correntinhas e quatro pontos altos então aqui para terminar eu fiz duas correntinhas e um ponto alto no último ponto tá então a carreira número 63 correntinhas viro aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duas correntinhas aqui no leque um ponto alto 2 3 pontos altos 2 correntinhas e aqui novamente mais três pontos altos 2 e 3 2 correntinhas aqui no ponto alto um ponto um ponto b de um ponto alto 2 2 correntinhas e um ponto alto agora é só repetir duas correntinhas aqui no leque faço 3 pontos altos 2 correntinhas e 3 pontos altos ok ok para terminar fiz duas correntinhas pulei 2 na terceira correntinha fiz dois pontos altos no mesmo lugar tá então a carreira número 7 uma duas três correntinhas vou virar aqui eu vou fazer mais um ponto alto e aqui nesse mesmo lugar mais um ponto alto ficando assim com três pontos tá duas correntinhas aqui no meio do leque um ponto alto novamente mais um ponto alto duas correntinhas e aqui vou repetir mais dois pontos altos agora eu sigo fazendo duas correntinhas aqui no ponto b dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos aí eu repito novamente duas correntinhas aqui no leque dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos no final duas correntinhas três pontos altos no último ponto tá então a carreira número 8 uma duas três correntinhas viram aqui nesse mesmo lugar por fazer mais três pontos altos ficando assim com quatro pontos aqui nesse mesmo lugar tá ó um dois três quatro contando com as correntinhas ok duas correntinhas aqui no meio do leque um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto 2 correntinhas aqui no próximo leque um ponto alto um ponto alto 2isée e três pontos altos duas correntinhas e novamente mais três pontos altos nesse mesmo lugar tá 163 pontos altos então agora é só repetir duas correntes e duas correntes. e um ponto alto faço as duas correntes e aqui eu completo meu ponto leque tá esse mesmo leque que eu fiz aqui vou fazer aqui também três pontos altos duas correntes três pontos altos que eu fiz duas correntes quatro pontos altos no último ponto tá então agora é só voltar à primeira carreira faça uma duas três correntes viram aqui nesse mesmo lugar vou fazer mais quatro pontos altos ficando assim com cinco pontos aqui três quatro e cinco ok duas correntes minhas um ponto alto aqui no ponto ver duas correntes minhas e aqui eu faço meu leque de quatro pontos altos duas correntes minhas e quatro pontos altos e assim que eu vou seguir fazendo então agora é só você repetir esta carreira e as demais ok então se você gostou não esquece de deixar no joinha e até a próxima obrigada beijos tchau